Olá, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Vamos correndo ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Telegram Premium pago vaza, Motorola Edge 30 chega ao Brasil, imagens internas do Tesla, Cybertruck e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. O Motorola Edge 30 foi lançado oficialmente no Brasil. O flagship, que é considerado o 5G mais fino do mundo, já havia sido lançado fora do país, mas só foi homologado pela Anatel em maio. O celular conta com um display PioLED com 6,5 polegadas, taxa de atualização de 144 Hz e proteção Gorilla Glass 3. O conjunto de câmeras traz dois sensores de 50 MP cada, sendo o principal wide com abertura 1.8 e o segundo um ultra-wide de 118 graus. Fechando o trio traseiro, está uma solução de profundidade com 2 MP. A câmera frontal tem 32 MP e é capaz de filmar em 4K a 30 fps. O processador de 6 nanômetros é um Snapdragon 778G Plus 5G da Qualcomm, que chega acompanhado de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. A bateria tem 4.020 mAh e suporta carregamento rápido de 33 watts. O modelo vem com carregador na caixa. O sistema operacional embarcado é o Android 12 puro, que possui a tecnologia MyOX para controlar o celular com gestos. O Motorola Edge 30 será vendido no Brasil por R$ 3.999,00 nas cores grafite, azul e rosê a partir de hoje. Até o dia 14 de agosto, quem comprar o celular na loja da Motorola ainda leva um fone Bluetooth Moto Buds 85 como brinde. E a ofertinha de hoje é a fechadura inteligente Intelbras IFR1001. Com 24% de desconto, você encontra ela aqui embaixo ou no QR Code aqui em cima. No último ano, o CEO do Telegram, Pavel Durov, anunciou que a empresa estava desenvolvendo uma versão paga do aplicativo de mensagens. Contudo, nenhum valor foi divulgado na ocasião. Nessa semana, surgiu um vazamento indicando os recursos que estarão disponíveis na nova versão e o preço de lançamento. O Telegram Premium deve ser lançado por US$ 4,99,00, cerca de R$ 24,00 na cotação atual da moeda, e oferecerá diversos recursos extras, privilégios especiais e até emojis exclusivos. Por exemplo, o aumento do limite do upload para 4 GB, velocidade de download e upload ilimitada, até 20 pastas colaborativas criadas para grupos e canais, capacidade para ingressar em até mil canais e limite de fixação de até 10 chats. Os mesmos recursos estão disponíveis aos usuários da versão gratuita, mas são mais limitados. Uma das melhores funcionalidades da versão paga é a conversão de voz para texto, ou seja, as mensagens de voz enviadas podem ser transcritas. Assim, se você não quiser escutar um áudio muito longo, poderá ler a mensagem de voz. Os usuários também podem escrever biografias de até 140 caracteres, diferente dos 70 caracteres oferecidos normalmente. A versão Premium não exibirá propagandas. Inclusive, será disponibilizado um recurso de gerenciamento avançado de bate-papo para configurar a pasta padrão, ocultar automaticamente novos bate-papos de contatos não salvos, entre outras possibilidades. Os consumidores do Telegram Premium serão identificados com o emblema no perfil e eles podem usar avatares animados. Também serão oferecidos diferentes ícones para exibir o aplicativo na tela inicial do smartphone. Segundo o vazamento, também será possível adicionar até 4 contas no mesmo aplicativo, além de aumentar o limite para até 400 GIFs, 10 stickers favoritos e 20 links públicos para canais e grupos. Sem contar com a adição de mais símbolos nas legendas de fotos e vídeos, possibilitando criar descrições mais longas. Até o momento, o Telegram não confirmou nenhuma das informações divulgadas pelo vazamento. Felizmente, parece que o lançamento da versão Premium deve acontecer em breve. A Uber divulgou a lista de itens mais esquecidos pelos brasileiros nos carros durante as viagens em 2021. Como é possível de imaginar, os celulares lideram o ranking. Contudo, o que chama a atenção é que, no ano passado, Copos Stanley e até obras de arte foram deixadas nos bancos. De acordo com a empresa, os populares Copos apareceram na compilação pela primeira vez no ano passado. Em relação à cidade com maior número de esquecidinhos, Brasília voltou a ocupar a primeira colocação depois de três anos. Completam o pódio de 2021 às cidades de Florianópolis e São Luís. O top 10 é completado por Vitória, Goiânia, Belo Horizonte, Santos, Curitiba, Recife e São Paulo. A pesquisa é feita proporcionalmente de acordo com o tamanho de cada município. O ranking de produtos mais esquecidos pelos brasileiros em 2021 é o seguinte, seguindo do mais esquecido para o menos. E aí, você já esqueceu alguma coisa no Uber? Conta pra gente aí embaixo. No início de maio, um astrônomo que supervisiona o telescópio espacial James Webb divulgou que as primeiras imagens coloridas fotografadas pelo equipamento serão reveladas em julho. Agora foi divulgada a data oficial. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, em parceria com outras agências espaciais, vai liberar fotos coloridas feitas pelo equipamento espacial no dia 12 de julho de 2022. As fotografias serão capturadas com um sensor infravermelho e um infravermelho médio, dois dos quatro instrumentos científicos do Webb. Os outros dois classificam luzes recebidas de objetos distantes para entender dados como, por exemplo, a composição química e a temperatura desses objetos. Ao todo, os instrumentos oferecem 17 modos científicos. Segundo o cientista e técnico do projeto, Klaus Pontopidan, o objetivo das fotografias coloridas é mostrar o potencial das observações realizadas pelo James Webb. Contudo, até o momento não foi revelada a quantidade de imagens que serão liberadas. O telescópio espacial James Webb foi lançado em dezembro de 2021 e, desde então, os cientistas preparam o dispositivo para começar a capturar dados na prática. Os pesquisadores estavam alinhando os espelhos do telescópio e calibrando os quatro instrumentos científicos. E se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é no nosso clube de benefícios do Tecme. Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está aí na descrição. Prevista para entrar em produção a partir de 2023, conforme as informações mais recentes da montadora, a Tesla Cybertruck raramente é flagrada circulando pelas ruas, já que ainda está em desenvolvimento. Mas, nesta semana, um protótipo da picape elétrica apareceu em um evento nos Estados Unidos, revelando detalhes interessantes do aguardado lançamento. A aparição da caminhonete fabricada pela empresa de Elon Musk ocorreu durante o lançamento oficial do projeto Tesla Megapack, em Mosleining, na Califórnia, onde funcionará uma das maiores estações de armazenamento de energia do mundo. O veículo, com seu visual futurístico já conhecido, foi flagrado chegando ao local, como mostra o vídeo. Na imagem é possível notar que o modelo levado para o evento traz um limpador de para-brisa diferente do visto em outros raros flagrantes da picape eletrificada, como destacou o Electrek. No final do ano passado, um registro feito na fábrica da empresa em Fremont, também no território californiano, trazia uma peça enorme, cobrindo praticamente toda a extensão do vidro frontal. Porém, a unidade vista agora conta com um acessório muito menor, cobrindo apenas uma parte desta área da dianteira da Cybertruck. A mudança no design já havia sido antecipada pelo próprio Musk, que não revelou os motivos de cortar o limpador gigante da versão de produção. Enquanto estava estacionada no local, a picape elétrica da Tesla também teve parte do interior da sua cabine registrada pela emissora KSBW, algo ainda mais raro de acontecer. As imagens feitas pelo canal mostram o volante em formato de mancha anunciado pela montadora. No entanto, o volante do protótipo da caminhonete elétrica está incompleto, devido à ausência do airbag e parece até com a fiação pendurada. Também é possível notar o compartimento da câmera frontal, a tela do painel de instrumentos e o console central. Sem muita divulgação, a Xiaomi anunciou a Xiaomi Box 4S Max para os consumidores na China por 499 wans, cerca de R$ 364 na cotação atual da moeda. A Smart TV Box da fabricante chinesa oferece qualidade de reprodução em até 4K a 60fps e decodificação em 8K por meio de uma saída HDMI 2.1. O aparelho é equipado com processador quad-core Enlogic S905X3, memória RAM de 4GB e armazenamento interno de 64GB. A Xiaomi TV Box 4S Max será lançada com o MIUI na China. Contudo, caso a companhia disponibilize o dispositivo em outras regiões do mundo, o Android TV deve ser o sistema operacional disponibilizado aos consumidores do ocidente. A nova TV Box da Xiaomi também oferece HDR, Dolby Audio, DTS, uma porta USB, saída de áudio de 3,5mm, Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. Até o momento, a fabricante chinesa não se pronunciou sobre um possível lançamento da Xiaomi Box 4S Max no mercado global. De qualquer forma, a companhia já lançou modelos anteriores para o público fora da China, então pode acontecer novamente. E aconteceu na história da tecnologia. Em 8 de julho de 1978, a Intel apresentou o processador 8086 de 16 bits com velocidades de clock de 10, 8 e 5 MHz. O 8086 se tornaria a base para a série de processadores usado em PCs IBM e a família x86, mais tarde comercializada sob o nome Pentium, e ela dominaria o mercado na era do PC. E se você gostou do nosso programa, estamos com uma ferramenta nova aqui que ajuda muito a gente, se chama Valeu Demais. É o coraçãozinho embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e você também pode enviar uma pergunta por esse recurso que vamos respondê-la. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. Bom, pessoal, aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.